Bruna significa morena, bronzeada, da cor do fogo. Bruna é uma pessoa muito calma, bondosa e bastante organizada. Bruna costuma ser extremamente diplomática, conseguindo resolver seus problemas e conquistar o que quiser utilizando disso. Bruna é muito paciente com o próximo, principalmente com aqueles que ama e consegue ser gentil até mesmo com aqueles que ela não se dá muito bem. Por esse motivo, ela consegue se adaptar com facilidade a qualquer ambiente. Bruna é companheira, carismática e muito sensível. Também é muito afetiva e não possui medo de demonstrar o que sente. Sonhadora e intuitiva e muito ligada às recordações de infância. Grande capacidade de reflexão e maturação de ideias. Bruna é um ser de personalidade sociável que precisa de estar integrada num grupo e desenvolver atividades em conjunto. Sente-se feliz quando o ambiente e as relações que se estabelecem à sua volta são calmes, previsíveis e harmoniosas. Três, dedica-se aos prazeres simples da vida e atinge a necessária estabilidade emocional, vivendo e encarando as situações cotidianas de modo sereno e calmo. Com uma personalidade adversa e imprevisibilidade e a desavenças, pondera cuidadosamente todas as suas opções e só depois define o caminho a seguir. Com certeza e segurança, quando necessário, dá bom uso aos seus dotes pacificadores e diplomáticos na expectativa de criar um ambiente harmonioso à sua volta. Apesar de não ser ambiciosa, ela consegue tudo o que deseja, mas sempre pela persuasão, pela capacidade de convencer e nunca pela força. Música 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 Música